E aí pessoal, eu tô aqui no começo do vídeo, vou falar que isso aqui é uma gameplay de Fortnite, eu gravei usando o gravador do Windows e o espelhamento de tela que tem do Xbox pro Windows 10, o meu microfone vocês viram que ele ficaram numa qualidade tão boa que nem fica nos vídeos, é por causa do gravador, acho que tipo, fica assim, acho que é por causa que grava os dois áudios, mas espero que tenham gostado, isso aí foi meio que um teste, vou tentando melhorar conforme os vídeos, se vocês quiserem mais é só deixar like, comentar, gravar mais Fortnite que eu gravo pra vocês, beleza? Fiz duas que eu nesse vídeo pelo menos, vocês vão ver, foi foda, joguei o modo malato do infinito, vamos lá. E aí pessoal, eu tô tentando gravar Fortnite, então, vamos lá. Essa telha portada que eu dou, gente, é o lag, né? Porque ele aqui é foda, né? Minha internet é riscada. Mano, é uma das melhores, é a primeira vez que eu vejo a pistola com super aciona, landar, eu acho, é landar. Cara, o modo da manopla, mano, é difícil, porque dá dano pra caramba, tempestade, eu já sou muito bom nesse jogo, né? Então, ó, não tem nem skin, mano, eu queria tanto ter uma skin. 10 contas, uma skin lá, com essa do reino, mais 600 vivantes, como eu queria, né, mano? Se você tem 10 reais, me faça doação, eu abro uma vaquinha aí, você me dá uma skin. Nossa, olha aí, é um lag. Você viu o que o lag fez? Eu, pera pra mim, tá lá em cima, eu... Eu vi caindo. Quem pegou, tá feito. Opa, Snipera. Não é das melhores, né? Mas a gente aceita. Caguei. Ah, mano, os caras entraram aqui. Beleza, né? Vamos lá. Olha, tem um caralho. Caraca, matei. Esse cara era ruim pra perder pra mim. Aí vocês podem ver que um player é ruim. Pra perder pra mim, eu sou péssimo. Minha mira... Minha mira já é uma das melhores, né? Cara, mas o cara morreu pra mim, mano. Sim, eu acredito que o cara morreu pra mim. Quem morre pra mim, gente? Quem? Vamos lá, se vocês querem mais Fortnite... Só deixarem mais... Só deixarem mais... Ah, já viraram também. Pensei que eu ia... Eu quero muito pegar uma malta, nunca peguei, gente. Vocês verem como eu sou porfa. Cara, tô dando umas teleportadas frenéticas. Vocês sabem porquê, né? Depois eu venho pra lutar. Ai, boa. Boa. Esse aqui é o Fortrach, né? Deixa eu ver o nome antes que eu fico bobeando. É. Fiquei uma granada de impulso, né? Já ia me ajudar um pouco. Pelo menos fiz uma kill nesse vídeo, né? Uai, eu vou pro Thanos. Eu vou pra cima do Thanos. Tô nem ligando. Não, sério. Eu não tô ligando mesmo. Eu já não sou nenhum player. Filho da puta, eu matei. Jesus. É assim que os players fazem. Por que eu não consigo? Eu preciso fazer os kits. Caraca, que eu me assisti agora. Cara, eu tô mitando nesse vídeo. O quê? Ah, um desgraçado me matou pelas costas. Olha que o Sniper, mano. Puta, um cara com uma skin foda. Eu tava me curando, mano. Que sacanagem. Mas bem, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Ele ficou meio curto, né? Nossa, o que eu tô fazendo? Ele ficou meio curto, né? Porque é meio que um teste. Então eu não vou fazer um vídeo muito longo. Porque depois, se der errado, eu vou ter perdido muito tempo. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.